Parabéns, presidente Nelson Intrade, pela iniciativa dessa audiência pública. É esclarecedora. Agradecer a presença do senhor ministro, general Fernando, e a todos, todos os que eu acompanho aqui, autoridades militares, civis. E parabenizar os senadores pela audiência, presidente, porque a gente claramente percebe uma vontade proativa, como bem colocou o senador Jax Wagner, não é trabalhar olhando o retrovisor. Todo mundo quer ser prático, quer saber como é que ajuda. As Forças Armadas gozam dessa simpatia, dessa credibilidade junto à população, exatamente porque sempre se colocaram sob a Constituição, uma instituição que representa o Estado e não o governo. E eu queria, presidente, em primeiro lugar, pedir aí, inclusive, pedir não, fazer uma sugestão à assessoria parlamentar das três forças aqui, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, porque a parte da apresentação que trata do projeto que nós vamos avaliar aqui, no tocante, a reestruturação das carreiras militares, ele é esclarecedor, ele é fundamental. Quem trabalha com a hipótese de que há um privilégio com relação aos militares, nessa discussão que nós estamos tendo, ou é falta de conhecimento, isso a gente resolve esclarecendo. É a sugestão de, de repente, pegar essa parte da apresentação e fazer um trabalho de formiguinha, de gabinete em gabinete, mostrar a realidade. Há uma preocupação minha, por exemplo, no tocante às forças auxiliares, nessas propostas. A expectativa de vida de um policial militar no Rio de Janeiro, por exemplo, é 58 anos. Eu acho que não existe nada igual no Brasil. Então, é tratar os desiguais de forma desigual, de maneira a produzir justiça. Então, é bem esclarecedor o início das carreiras típicas de Estado, com o ensino superior das Forças Armadas, em comparação com as outras. Então, está bem, está comprovada ali a necessidade, como os militares já vêm há décadas sofrendo com defasagem, com tratamento diferenciado, sempre a pior para os militares. Portanto, esse é um momento, sim, importante de se fazer justiça. Isso muito longe de ser um privilégio. Eu sou filho de militar, eu fui concebido em Niwak, nasci na Amã, em Resende, no Rio de Janeiro. Estudei em vários colégios, por causa das transferências que o Jair Bolsonaro tinha que se submeter. E aí, está no pacote, está no pacote. Quem entra para as Forças Armadas já sabe fazer assim. Portanto, é óbvio que é uma carreira diferenciada e que precisa ter as suas prerrogativas respeitadas. E, para ser bastante objetivo, eu queria fazer três perguntas para a Vossa Excelência, Sr. Ministro, porque essa parte social é pouco desconhecida, por parte de milhões de brasileiros. A parte social que as Forças Armadas fazem, que é fundamental. Em vários lugares na Amazônia, por exemplo, os índices só conhecem os militares. Quando há crise, em diversos segmentos, seja na segurança pública, seja na defesa civil, os militares são sempre apostos, são convocados e vão lá e cumprem a missão e, como sempre, há contento. E essa parte social acaba também gerando um resultado que ajuda o Brasil a combater uma das maiores dificuldades que nós temos hoje, que é a geração de emprego. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer à Vossa Excelência é a seguinte. Como sou do Rio de Janeiro, e vou fazer três perguntas de referência a três estados diferentes. Com relação ao Rio de Janeiro, cientes de toda essa dificuldade orçamentária, com relação a projetos importantes, como a do submarino de propulsão nuclear, qual é a expectativa, nos próximos anos, de se dar continuidade ao projeto? Isso gera empregos no Rio de Janeiro e é fundamental para a região ali onde há o trabalho desenvolvido. Em segundo, com relação às corvetas, mais uma vez com relação à geração de empregos, presidente, a gente sabe que a construção de uma corveta gera, me conheço se eu estiver errado, ministro, algo em torno de mil empregos diretos e indiretos, uma corveta. E na ociosidade que estão os estaleiros por todo o Brasil, no Rio de Janeiro não é diferente, tem um estaleiro de Niterói lá, pronto para ser utilizado, parado, aguardando a oportunidade de, de repente, abraçar um projeto como esse. Então, a pergunta com relação às corvetas é aonde elas serão construídas? Me parece que a própria empresa ou consórcio vencedor, já no seu projeto, já determina onde essas quatro corvetas seriam construídas, se há uma definição com relação a isso. E, em terceiro, eu acho que é uma preocupação de todos os senadores, independente da origem do Estado que representam aqui no Senado, que é com relação ao Nordeste. Eu conversava aqui com o Senador Jacques Wagner por um pleito do Senador Otto Alencar, nós estivemos junto com o Presidente Jair Bolsonaro, e ele explicava da grande importância de se preservar as nascentes que irrigam o Rio São Francisco. Talvez esse ano ainda, se não me engano, a expectativa é que se inaugure essa grande obra de transposição do Rio São Francisco, que vai trazer essa volta da expectativa com relação à água no Nordeste, mas de nada adiantaria, segundo o Senador Otto Alencar, que é profundo conhecedor desse assunto, se nós não cuidássemos das nascentes que irrigam essa via, esse Rio importante para o nosso país. E ele deu uma sugestão, e é a pergunta que faço à Vossa Excelência, sobre a possibilidade de se utilizar algumas unidades das Forças Armadas, mais especificamente voltadas à área de engenharia, para que pudessem fazer um trabalho nessa região da Bahia, e aqui o Senador Jacques Wagner também reforça a importância disso, e sabendo das dificuldades orçamentárias, é algo que, já me antecipando uma possível réplica, talvez uma organização dos senadores aqui, por emendas de bancada, como não é algo muito vultoso, que dependa de orçamentos bilionários, como o projeto do submarino de propulsão nuclear, se há essa possibilidade de um ou alguns batalhões serem utilizados para tomar conta dessa questão, se é que isso é necessário. Eu estou indo pelo conhecimento, eu acredito nisso, de dois senadores que são da região da Bahia e conhecem profundamente o assunto. Já para entrar...